A linha do YouTube Firmeza, aqui quem fala é o Luan Gamer E hoje a gente vai começar o detonado, adivinha do que? Resident Evil 4 Que eu tô fazendo junto com o God of War, né? No mesmo dia que eu gravei aquelas duas partes do God of War, vou fazer agora o Resident Evil 4 Então vamos começar o detonado, né? Não era pra eu estar começando agora, era pra fazer os seis primeiros detonados da saga God of War Então vamos começar Essa é a minha versão aqui do Resident Evil 4, é patch edition Aquela versão que vem com esses códigos aqui, o jogo é pirata, né? Lógico Lógico que no detonado eu não vou ativar nenhum, então tudo off Então vocês colocam tudo off aí com o X e dão um parto start pra começar o jogo Vamos startar o jogo, né? Começar Ok, vamos começar aqui Essa é a primeira partezinha, então não vai ter praticamente nada nela Porque vai ter muita cutscene E vocês sabem que nos meus detonados nenhuma cutscene pode ser adiantada Porque pra mim, cutscene adiantado em detonado não é detonado Até é, mas fica meio que sem graça, né? Vamos dizer assim Então esse vídeo eu vou ter que fazer bem rápido Porque já vai chegar gente na minha casa, então sem condições, tem que ser tudo sozinho Então a gente vai ter que ser esse menu aqui Esse menu aqui que vocês estão vendo não vai ser o menu inicial Quando vocês colocarem Resident Evil 4 pela primeira vez no seu Playstation 2 Vai estar só start, vai estar no new game, vai estar load e options É, provavelmente da primeira vez que vocês colocarem Provavelmente no seu jogo vai estar assim, ó Com essas faixinhas pretas aqui Então você vai em options, você vai em screen ajuste Wide screen, você coloca em on Já era, removei as faixas É, aqui é os controles, eu vou deixar tudo com tudo como tá Aqui, é... Ah, vou deixar tudo assim, audio setup Vou colocar dobe pro logic, vou colocar no estéreo Não sei porque eu coloquei no dobe pro logic Dá um exif aqui pra gente sair daqui É, essa zona vai ter pela primeira vez Vocês vão postar em vídeos separados E load A gente continua de uma parte que a gente... A gente continuou lá A parte que a gente parou, né A gente salva o jogo e continua Já fiz muito vídeo de Resident Evil 4, né Só que agora vamos lá pro detonado, velho Então eu vou deixar rolar o trailer do jogo Que é só a gente permanecer aqui por alguns segundos Eu não vou cortar o vídeo porque esse não pode dar merda Então, só um minuto, né Já vai começar o trailer, daí... Firmeza, né É foda, mano Esse jogo é foda Também é bem comprido Ô caralho, começa logo essa ponte de trailer Ai Ótimo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, esse foi o trailer. Lembrando, Resident Evil 4 é um jogo muito bom, um dos jogos que mais marcou a minha vida, até mais que God of War, porque é muito bom. Se você tem um Playstation 2, Playstation 3, Xbox 360, tenta achar esse jogo, porque é muito bom. Vamos começar aqui, New Game. Como essa versão hackeada, né, versão com códigos, tem só modo profissional e normal, e algumas coisas dificultaram. Por isso mesmo que eu não deixei naquele menu inicial, porque fica um pouco mais difícil. Nesse daqui a gente já tem a opção de selecionar dificuldade. Porque se a gente começar lá pelo menu inicial, já vai direto no profissional, que eu não vou fazer porque é muito difícil, isso é muito ruim. Eu até posso fazer detonar do modo profissional, só que daí adiantando todas as cutscenes, matando só o necessário de inimigos, e só indo em frente, só vocês entenderem, né. Então vamos lá, modo normal, Resident Evil 4. Isso aí, cara. É só escolher a roupa aqui, da primeira vez que vocês colocarem também não vai ter, então vamos lá pra normal, que é a que vai iniciar. Vai dar cutscene, vou ficar quieto pra vocês assistirem agora. 1998. Nunca vou esquecer. It was the year when those grisly murders occurred in the Artway Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in the nearby mountain community, Raccoon City. It hit a peaceful little town with a devastating glow crippling its buried foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Fraccoon City. With the whole affair going public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to long run. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, our run was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training in a secret organization working under the direct control of the President. I used to assume a responsibility in protecting the new President's family. of course, I under the same purpose. I won't matter who I am. I know that people are always against the sure of the streak. You, who are really the Manderas. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. I guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the President's missing daughter. Você está bem, tudo bem. Você está bem. Eu acho que vocês não só podem te dar uma roca para que nós pudéssemos singe kumbaya. E aí você está. Mas, então, talvez você tenha feito. Você é louco. É uma ordem direita de um chefe de si mesmo. Eu te digo que não é grande. Não vou falar de ninguém, vocês. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA